Loja Minidrop, a sua loja de colecionáveis games, aqui você encontra itens e acessórios dos seus jogos favoritos, Apex Legends, PUBG, Fortnite, League of Legends, CSGO e em breve Call of Duty, então pessoal não fique de fora, aqui o envio é rápido, a compra é segura, a entrega é garantida e pagamentos em até 12 vezes, não fique de fora, adquira já os seus colecionáveis E também utilize o cupom M2GAMES na descrição do vídeo, forte abraço, tamo junto, valeu! Horrível Agora sim Eu pego o que? Como acertou aqui? Ah, mano, o cara veio nas costas, mano Oh, fico muito puto, o cara é muito rápido velho, o cara é muito rápido, não tem lógica Olha isso velho Olha o que o que? Ele está subindo. Os hostiles têm destruído sua arma de sentimento. Cê viu? O cara não morre, mano. Eu tô batendo fogo no Malu. Ah, os caras... Malu, os caras devem estar com pingueis de 20, velho. Deve estar jogando no canal. Nada. Não tem como. Hostile Hunter Killer Drone inbound. O Malu Kuno morre. Os caras não morrem, tá ligado? Vou perder ainda esse joke. Aposta quanto? Objetivo quase completo. Espera, mantenha-se. O Predator Friendly Predator missile inbound. O counter UAV está subindo. Ah, quase que eu matei, mano. Cai pra dentro, o cara não cai pra dentro não. O cara tá com pingueis de 20, mano. Eita, mano. Aí fiz ponto pra caraca, mano. Acho que eu matei foi muito, hein. Apenas um dia. Bom trabalho. É 27, mano. Ah, eu joguei fino, fino agora, hein. Então, vamos lá. Onde está. Tchau, tchau. Tchau, tchau.